Esse daqui é uma das aves com uma das lendas mais bizarras que existe. Conheçam o Urutal, um ladrão de insetos voadores. Eu imagino ele se esfregando as asas e esfregando as patinhas de alegria quando vê aquela lâmpada acesa, tipo Opa! Hora de fazer um rodízio de mosquitos. Agora me diz, quem nunca viu um Urutal pousado na janela e já saiu gritando Aaaaaah! Vamos todos morrer! A gente vai morrer! A galera jura que é um sinal de azar, que a Dona Morte tá vindo pra visitar. Mas olha, se o Urutal fosse adivinho, ele estaria todo engravatado fazendo previsões no programa da Ana Maria Braga. E essa história de que o canto dele é um choro? Caramba, como assim? Imagina só, você tá lá dormindo tranquilamente e de repente escutam Buá! Vindo lá de fora. Com certeza você tá pensando, vou chamar o Samu porque essa ave tá precisando de terapia. Mas ó, gente, ele só está exercitando as cordas vocais. Nada de emoções desesperadas, só umas notas musicais um pouquinho desafinadas. Enfim, esse é o Urutal, o pássaro que é taxado de mensageiro da morte e chorão. Vamos parar de julgar, né pessoal? Ele só quer se alimentar e dar um showzinho vocal noturno. E se alguém da sua família estiver com os dias contados, pode ter certeza que o Urutal não será o responsável por mandar as notificações.